Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou tirar uma dúvida muito comum que é por quanto tempo a família de uma pessoa falecida pode continuar sacando a aposentadoria desse ente querido que se foi? Acompanhe o vídeo até o final para você entender tudo. Uma prática muito comum é que familiares de aposentados ou pensionistas continuem a realizar o saque do benefício previdenciário desta pessoa, desse ente falecido. Saiba que essa atitude é irregular e considerada ilegal, considerada crime de estelionato com previsão de reclusão de 1 a 5 anos e também previsão de multa. Veja, desde 24 de julho de 1991 os cartórios de registro de pessoas naturais têm obrigação de informar os óbitos até o dia 10 de cada mês para o INSS, para a Previdência Social para que ela realize então a cessação do benefício que pagava todo mês ao aposentador pensionista. Ocorre que muitas vezes essa informação do cartório para a Previdência Social, ela falha e o INSS continua a depositar os valores na conta do beneficiário do benefício. As famílias, às vezes para custear as despesas do funeral, acabam por sacar esses valores. Veja que essa prática, ela é ilegal também no âmbito administrativo, além da espera judicial, criminal perante a Previdência Social, a família terá que devolver esses valores corrigidos e atualizados. E agora, respondendo aquela perguntinha que eu fiz lá no começo do vídeo, por quanto tempo o familiar do aposentado ou pensionista pode continuar realizando os saques dos benefícios que esse ente querido recebia por tempo algum, certo? E eu sugiro e aconselho que você, familiar, previna-se de eventual cobrança do INSS, por quê? Por quanto mais tempo o INSS fica sem o conhecimento, sem a ciência do óbito do aposentado ou pensionista, por mais tempo ele continua a depositar os valores no banco que o beneficiário recebia. Então, a minha sugestão é que você, tão logo tenha ciência do óbito, informe a Previdência Social. Você pode ligar no 35, provavelmente eles vão agendar um atendimento presencial para que você leve a certidão de óbito em uma agência do INSS. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Caso tenha remanescido alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito em breve vamos falar um pouquinho sobre a pensão por morte, que é justamente o benefício que o falecido deixa para a família, para os herdeiros. Mas você pode deixar os comentários aqui também, caso tenha alguma dúvida a respeito. Meu convite é para você dar um pulinho no nosso site www.ocadvogados.com.br Temos muito material, muitos vídeos para te deixar bem esclarecido sobre tudo que acontece no mundo previdenciário. Até a próxima! Tchau!